Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês esse bolo que eu fiz. Ele é um bolo todo preto. E muita gente aí tem problema com o bolo todo preto por causa de amargar. Eu também tinha, tá? Então, eu arrumei uma solução pra gente fazer aí o nosso bolo, tá? Então, vamos lá! Eu coloquei aí o chantilly já de chocolate, tá? Uma por quê? Porque o sabor dele é mais gostosinho. Eu fiz ele, coloquei leite em pó junto com o chantilly e coloquei também leite condensado, tá? Pra ficar ele bem gostosinho. Ainda mais que esse bolo era de Nutella. Então, tipo assim, ficou muito boa essa cobertura. Só ressaltando, gente, eu gostei muito de trabalhar com chantilly de chocolate, tá? Eu achei que a textura dele é bacana, ele tem um brilho legal e eu gostei muito de trabalhar com chantilly de chocolate, tá? Então, eu tô aí alisando. Eu fiz a pré-camada e tô alisando. Esse bolo é um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura com recheio de Nutella. Ô, meu Deus! Eu amo Nutella! Então, depois que eu deixei o meu bolo bem lisinho aí, eu peguei o meu aerógrafo. Ah, Lorena, mas eu não tenho aerógrafo. Vai com a bombinha, tá, gente? Também vai dar certo. Eu peguei o corante líquido. Esse aí é o da Mix. Eu tenho uma leve sensação que esse da Mix dá uma rocheada no bolo. Então, depois eu usei outro de outra marca, que foi da marca Arcol, tá? Então, eu abri. Tô abrindo aí pra vocês verem a quantidade, pra me olhar direitinho a quantidade que eu vou usar de corante líquido, tá? Lembrando que o corante líquido, gente, ele é mais fraco. O gosto dele não é igual o do corante em gel, tá? Então, eu coloquei no meu aerógrafo. Você coloca na sua bombinha e você vai passando pelo seu bolo, tá bom? E você vai fazendo a coloração. Vamos lá! Eu fiz aí a minha primeira coloração no meu bolo. Fui passando aí. Vocês vão ver que, automaticamente, ele já começa a ficar pretinho, mas ele dá uma rocheada. Essa cor, tá? Dessa marca. A outra marca, Arcolor, não deu essa rocheada, tá bom? Então, você faz uma pré-camada aí de corante. Uma coisa, gente. Tudo ficou preto na minha casa. Porque eu fiz com a Heróxia. Eu acredito que com a bombinha isso vai acontecer menos, né? Mas tudo ficou preto. A parede ficou... Depois, pra mim limpar, ficou saindo preto. Mas ficou lindo o nosso bolo e não amargou. E eu posso dizer que não amargou porque eu comi esse bolo. Então, eu sei que ele não amargou, que ele não deu gosto de corante. Até porque você usa uma quantidade muito menor do que se você fosse colocar todo esse corante no seu chantilly, né? Então, quantas garrafinhas eu gastei, gente? Eu gastei uma garrafinha e dois terços da outra, tá? Eu não cheguei a gastar duas garrafinhas. Penso eu que se tivesse sido todo com o corante da Arcolor, não precisaria ter gastado, no caso, igualzinho, duas e meia, né? Duas e mais um pouquinho, tá vendo? A primeira coloração, assim que eu tirei da geladeira, eu levo pra geladeira. Ah, porque você não pinta tudo de uma vez? Porque escorre. Assim que você estiver pintando, que você vê que tá aquele brilho, dá pra você ver que vai escorrer. Não pinte mais naquele lugar e leve pra geladeira. Deixa uns minutinhos aquele, o chantilly absorver um pouquinho daquela tinta, ou ela evaporar um pouquinho. E deixar só a coloração e volta pra lá. Eu não diluo o corante líquido, ele vai puro no aerógrafo ou na bombinha. Você não precisa fazer nenhum tipo de diluição, tá, gente? E eu fiz três coloração pra deixar ele bem pretão mesmo. Vocês vão ver como ele ficou pretão. Então, eu fiz a primeira, coloquei na geladeira, voltei e fiz a segunda, coloquei na geladeira e depois eu fiz a terceira, ok? Um dia antes, eu fiz uma máscara do Ninja, tá, gente? Amarela com preto. Que é o que eu vou colocar aí, né? Nesse bolo de chantilly, tá? Na verdade, esse aí é um chantilly de chocolate, né? Chantininho de chocolate, será que pode se dizer assim? Tô limpando aí a minha bandeja, deixando ela aí bem limpinha, tá? Ainda mais que esse corante é preto. Vocês vão ver que o próprio pano já fica meio arrochado por causa daquele corante, tá? Da mix, que é o primeiro que eu mostrei pra vocês. Então, tá aí a minha máscara. Eu deixei ela secando um pouco com cuncava, tá? E agora eu vou passar chocolate em toda a minha máscara, tá bom? Vou passar o chocolate, chocolate fracionado. Eu não usei chocolate nobre aí. É só mesmo pra gente vedar a nossa pasta americana pra ela não encostar no nosso bolo de chantilly, tá bom? E também não estragar a nossa coloração ou a máscara cair, tá bom? Eu não trabalho com bolo de pasta americana. Por isso que eu sempre faço adaptações pra me usar no meu bolo de chantilly ou chantilly, tá bom? Então, aí eu tô esperando dar uma pré-secada. O intuito de esperar um pouquinho, gente, é que ele fique... Você encoste, ele tá molinho, mas ele não está sujando a sua mão, tá? Esse é o intuito. Como essa máscara é pesada, eu apoiei ela no prato, tá? Pra que não aconteça dela escorrer. Então, eu apoiei ela no prato e encaixei no nosso bolo. E olha como ficou o nosso bolo todo preto, gente. E eu garanto que assim não vai amargar. E ficou lindo o nosso bolo. O cliente gostou bastante e eu também. Era um bolo do ninja. E esse bolo, eu queria mostrar essa técnica pra vocês. Porque eu fiz, eu experimentei e eu aprovei, tá bom? Por isso que eu tô aqui mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Corre no grupo do Facebook que eles já viram esse bolo lá, hein?